Música No ano de 2014 a Peugeot A Peugeot lançou uma série comemorativa Sobre o grande slum de tênis na França Que é o torneio de Roland Garros E ela fez séries especiais no 308, no 3008 e no 208 O carro que a gente está andando agora é um 3008 Roland Garros Esse carro aqui no Brasil só teve 50 unidades produzidas Música Este carro conta com faróis xenon direcionáveis Ele acompanha a estrada conforme você está se locomovendo Conta também com sensor de estacionamento dianteiro Além de rodas de liga leve com aro 17 O teto solar panorâmico exclusivo da versão Roland Garros Música O interior dessa versão Roland Garros Conta ainda com um exclusivo banco em couro na cor cinza Este veículo e vários outros modelos Você encontra na Surpel Veículos em Camacuã Música 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 Música